Olá, bom dia. O Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 vai ser apresentado hoje pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro da Agricultura Antônio Andrade. A repórter Mara Kenupi está no Palácio do Planalto e tem as informações ao vivo. Bom dia, Mara. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Bom, Carla, daqui a pouco o governo vai anunciar o total de recursos a serem aplicados no Plano Agrícola e Pecuário deste ano em todo o país. Mas a gente pode adiantar que a ideia do governo é baixar ainda mais os juros e com prazos de pagamentos maiores para os produtores. Deve ser anunciado um Plano Nacional de Armazenagem. A intenção é fazer com que a capacidade de armazenagem seja igual à capacidade de produção. E também vai ser lançada a Agência de Assistência Técnica para dar apoio aos pequenos e médios produtores. E a grande expectativa é que seja anunciado também um Plano Agrícola específico para o semiárido nordestino, que inclui aí ações emergenciais para a região. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Carla. Obrigada, Mara. E você acompanhar ao vivo aqui na NBR o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário para as safras 2013 e 2014. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.